Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, preste atenção, vou ler primeiro, 14, 15, 16 e o trecho onde a sétima carta é a igreja de Laodicea E ao anjo da igreja que está em Laodicea escreve Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus Eu sei que as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara que foras frio ou quente Assim porque és morno, e não és frio nem quente, ou me tartiei da minha boca Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta E não sabes que há um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim cumpres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas E não apareça a tua vergonha, a vergonha da tua nudez E que unja os olhos com colírio, para que vejas Eu repreendo e castigo a todos quantos amo Se pois zeloso e arrepende-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele e ele comigo Ao que vencer, lhe considerei Que se assente comigo, no meu trono Assim como eu venci E me assentei com meu pai, no seu trono Quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz As igrejas Aleluia Meu irmão Você não está aqui a tua Eu não sei como está a tua vida Mas eu sei que há um Deus Há um Deus Que se preocupa com você Há um Deus Que quer te dar mais uma vez A esperança, a alegria, a motivação Há um Deus Que não aceita o louvor pela metade Há um Deus que não quer metade Tem tantos jovens Tem tantas pessoas que eu conheço Preste atenção Deus te quer por inteiro Totalmente, totalmente, totalmente Abre o teu coração Abre o teu coração Essa noite O Senhor quer te dar vestes brancas Vestes lindas O Senhor quer sarau teu coração O Senhor quer te encher Mas pra isso é necessário Que você abra o teu coração Ele não vai entrar aí De bicão A palavra que Deus me deu Eu falava assim Eu sou doce E suave Eu bato Antes de entrar Deus não vai entrar no teu coração Se você não quiser Feche seus olhos Peça do Senhor Senhor Vem morar em mim Vem morar em mim, Senhor Oh Deus, mais uma vez Eu preciso Eu preciso Tanto, 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 tanto Oh Deus, vem morar em mim